Bom dia pessoal, tudo bom aí vocês? Galerinha do canal Você Viu Pescaria? Eu vou rapidinho aqui, eu ia fazer um bolinho aqui pro meu filho Aí eu resolvi gravar aqui rapidinho pra você que é facinha, é uma delícia Aqui eu coloquei uma banana pequena, bem madurinha, docinha, amassada E um ovo aqui ó, um ovo e uma banana pequena amassada Aí agora eu vou colocar duas colheres de farinha de aveia Duas colheres de farinha de aveia Duas colheres de amido de milho Vou colocar também um pouquinho de essência de baumilha Aí você vai mexer essa misturinha aqui E também uma colher de óleo, pode ser óleo de coco, óleo de soja Óleo que você tiver aí, que você gostar Tá? Que seja um óleo saudável Tem que misturar bem aqui, até misturar Aí que tá aqui, uma colher de óleo Aí você mexe bem Aí você também pode colocar canela, tá, pessoal? Vou pegar minha canela ali pra colocar Ele é de frigideira, ele é bem frigideira Ele é bem facinho de fazer, bem saudável Se você tiver também uma doçante, bom Se você quiser colocar umas gotinhas também Pra ficar mais docinho Pode também, tá? Vou colocar a canela, pessoal Tá? E também, você mistura bem Meia colher de fermento Aí você coloca meia colher de fermento E mexe bem Aí eu vou colocar na frigideira Vou mostrar ali pra vocês Pessoal, aí eu aqui na panelinha Ela é uma omeleteira Tem a outra parte, mas eu passei Não achei pra gente virar mais fácil Fogo bem baixinho Se tiver como colocar outra grade aqui em cima Pra ficar bem alto Passei um óleo nela E coloquei essas bananas Aí agora você Coloca a massa Eu tô só com uma mão aqui Tá complicado Só um minutinho Fica assim Aí eu vou tampar Tampa ela Pouco baixinho Deixa aí uns 10 minutinhos 8 minutinhos Aí você desliga Deixa abafado Pela gruzidinha Depois você vira E deixa mais um pouquinho do outro lado Não se esqueça pessoal De se inscrever no canal Compartilhar esse vídeo Deixar seu like Pra estar ajudando a gente aqui no canal Depois eu mostro pra vocês Como que vai ficar Pessoal Eu coloquei a outra gradinha aqui Tá vendo? Duas em cima da outra Com o fogo baixo Pra ele assar bem E não queimar Aí ele cresceu muito Pregou aqui na tampa Aí eu tirei a tampa já Agora eu vou Virar ele Virar ele aí Porque eu não tinha colocado a gradinha Ele começou a dar uma queimadinha Aí eu dou uma viradinha nele Tanto Deixo mais só um pouquinho Pra ele laçar do outro lado E depois tá pronto Aí pessoal Já fiz Agora o meu filho Depois que é pro meu filho Ele gosta de mel Vou colocar um pouquinho de mel Em cima pra Dar uma laçadinha pra ele E é isso aí pessoal Essa receitinha Muito simplesinha Fácil E saborosa Tá? E saudável Pode fazer E quem fizer Deixa na descrição Pra mim Se gostou ou não Da receita Tá? Se ficou boa Fui Tchau